Bom dia, gente! Paz do Senhor, tudo bem? Como é que você está? Domingo, dia de ficar com a família, dia de ir pra praia, né? Alguns já foram à escola dominical. E eu, ó, tô aqui nessa paisagem maravilhosa. Um frio de doer os ossos, você não faz ideia. Mas, até o frio, até o vento, até tudo isso que acontece na nossa vida, é plano de Deus pra nós. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pelo frio hoje. Eu vou sentar bem aqui. Eu quero ter uma conversa com você. Diz uma coisa. Como está a sua vida hoje, né? Acordou aí pensando em parar? Pensando em desistir? Cansado da sua história? Cansado dos seus projetos que não se concretizaram? Que não aconteceram? Eu tenho um amiguinho, ó. Ó quem tá aqui fazendo live comigo. Mas eu tenho uma palavra de Deus pra você. O Senhor nunca te desampar... Ai! O gato me mordeu! O gato me mordeu na hora do live! Tchau! Tchau! Obrigado.